Pergunta 707 É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência Ainda quando os cerca a abundância Aqui se deve atribuir isso Então a pergunta é assim Certos indivíduos não têm com o que sobreviver Mesmo que em torno deles Eles estão cercados pela abundância Pelos meios para sobreviver Por que isso acontece? Por que num país onde tem tanta comida Tanta gente passa fome, por exemplo? Por que num país, num lugar onde tem tanta riqueza Tanta gente passa necessidade Por que isso acontece? Essa é a pergunta 707 Por que a gente tem essa desigualdade social? Por que a gente tem essa injustiça aparente? Injustiça divina ou injustiça dos homens? E aí os espíritos dizem Isso se deve ao egoísmo dos homens Isso a gente coloca no egoísmo humano Que nem sempre fazem o que lhes cumpre Então cumpre aos homens fazer determinadas coisas Por exemplo E eles não cumprem o seu papel Muitos governantes Muitos governantes cumprem o dever De fazer determinadas Tomar determinadas atitudes E eles não tomam Muitas pessoas devem fazer certas coisas E elas não fazem por puro egoísmo Bom Depois e as mais das vezes Devem-o a si mesmos Então além de fazer Não cumprir o dever Também é devido a si mesmos Eles devem esse dever a si mesmos E não fazem Buscai e achareis Buscai e achareis Estas palavras não querem dizer que Para achar o que deseje Basta que o homem olhe para a terra Não é assim não O que que significa? Mas que é preciso que o homem faça o que? É preciso procurar O que você está desejando É preciso ir atrás Correr atrás Mas que lhe é preciso procurar Não com indolência Não com aquela falta de disposição física Ou falta de disposição moral Ou aquele ócio Ou aquela preguiça Ou aquela indiferença Tem que procurar mesmo do fundo do coração Tem que procurar com fé Com garra Com vontade E aí ele diz Tem que procurar E sim com ardor E perseverança Não desistir nunca Sem desanimar Antes os obstáculos Sem desanimar Quando você encara dificuldades Turbulências Tempestades Inimigos Ou pessoas que querem te atrapalhar Na sua busca Que muito a miúde São simples meios De que se utiliza a providência Esses obstáculos São formas Que a providência Se utiliza Muito a miúde Quer dizer que não é regra Não é sempre Que é Deus Que coloca esse obstáculo Para você Ou para mim Muitas vezes A gente mesmo que coloca Esse obstáculo para a gente Tá? Então Mesmo assim Qualquer obstáculo É um degrau No caminho do progresso Tá bem? Então não devemos Desistir Porque esses obstáculos São para lhe experimentar A constância A paciência E a firmeza Então Isso é uma prova Para ver se a gente Quer mesmo Aquilo que a gente Está desejando Se a gente tem paciência Para conseguir Para alcançar Isso tudo demonstra A maturidade E a firmeza Não é? Não sermos pessoas Superficiais Não sermos pessoas Assim Que não tem responsabilidade Temos que ser firmes Nos nossos objetivos Tá? E aí ele dá a dica Para a gente Observar A pergunta 534 Vou deixar o link No vídeo Tá bem? Nos comentários Tchau